Olá professor e professor, neste tutorial ensinaremos você a extrair os relatórios de conclusão de atividades do curso. Neste relatório contém a relação entre as atividades presentes na disciplina, bem como a lista de participantes que concluiu ou não essa atividade. Vamos começar? Antes de mais nada devemos configurar no Moodle as conclusões de atividade. Isso é feito nas configurações de cada recurso e para fins didáticos utilizaremos as atividades tarefa, fórum e questionário para vocês verem como se dá essa conclusão de atividades. Lembrando que existem três modos diferentes de mensurar essa conclusão. Primeira, ela pode nem ser mensurada e isso é o professor que vai escolher. A outra é manual, ou seja, o próprio aluno diz ao professor que já concluiu a atividade. E, por último, existe a mensuração automática dessa conclusão, onde, por meio de parâmetros que o professor configurou durante a criação da disciplina, digo, da atividade, exposto. No caso, vamos começar com a atividade questionária. Editamos as configurações e rolamos a página. Note que existe a opção conclusão e atividades do curso. Nós a selecionaremos e muitos campos serão abertos. O acompanhamento de conclusão, como já disse, possui as três fórmulas. A indicação, os estudantes podem marcar manualmente ou quando as condições forem satisfeitas. Para fim de relatório, é recomendado expressamente que as conclusões dessas atividades sejam feitas mediante automaticidade. Então, selecionaremos a terceira opção. Neste caso, como estamos falando de um questionário, existem opções que estão restritas apenas a esse recurso. Uma delas é que o estudante deve receber uma nota para concluir essa atividade. No caso dos questionários, em sua maioria das vezes, a nota já vai ser dada assim que ele terminar de responder as questões, exceto se houver alguma questão dissertativa. Por isso, geralmente, selecionamos. Entretanto, veja que ao selecionar essa opção, uma nova foi exibida. que é exigir nota de aprovação. Isso não se caracteriza como uma conclusão da atividade, ou seja, podemos mantê-la vazia. A primeira opção é que o estudante deve visualizar para concluir. Isso é um requisito bastante interessante. Mas, como ele já recebeu uma nota, significa que ele viu essa atividade. Para isso, e salvamos e voltamos ao curso. Pronto. Fizemos um acompanhamento de conclusão de conclusão de atividade para o recurso do questionário. Iremos agora para a tarefa. Da mesma forma, vamos editar e editar configurações. Esperamos a tela de configurações carregar e rolamos mais uma vez a página. Assim como no questionário, existe a opção de conclusão de atividades. E como no questionário, existem as três opções. uma delas é de não indicar conclusão. A outra, manual. E a terceira, de condições serem satisfeitas. Como estamos falando de tarefa, o próprio modo sinaliza que, se ele entregar uma tarefa, ele já vai ter concluído essa atividade. Além de postar, você também pode colocar a opção de receber uma nota. Mas isso fica a critério do professor. Salvamos e voltamos ao curso. Iremos agora para um fórum. Há fóruns que não precisam ser, necessariamente, colocados na conclusão de atividade, como aqueles de dúvidas. afinal, o aluno pode ou não ter essas dúvidas. Entretanto, se for um fórum que faz parte da avaliação, ou seja, um fórum avaliativo, é importante que essa informação esteja computada na conclusão de atividades. Mas, lembrem, todas as conclusões de atividades no curso devem estar expressamente relacionadas ao contexto da disciplina. ou seja, é de caráter do professor configurar se aquela atividade ou aquele recurso é obrigatório para receber a missão ao final do curso. Estamos no fórum e vamos agora na conclusão de atividades no curso, assim como nas demais. E podemos marcar as três opções. selecionaremos a última, ou seja, aquela em que o Moodle computará automaticamente a conclusão da atividade da das configurações. No caso de um fórum, e sendo este obrigatório, temos as seguintes configurações. Por exemplo, se o professor quer que o aluno escreva algo nesse fórum, é importante que o aluno abra ou responda algum tipo de tópico. Ou seja, fazendo isto, ele está concluindo a atividade do curso, mesmo que ele não receba a nota. Salvamos e voltamos ao curso. Pronto. Configuramos as três principais atividades de conclusão. No caso, iremos agora para a parte de extração do relatório. Clicamos na engrenagem e mais uma vez clicamos em mais. Neste menu disponível, vamos em relatórios. E como estamos falando de conclusão de atividades, selecionemos essa penúltima opção, conclusão de atividades. Veja que o Moodle coloca em um formato bastante didático todas as atividades do curso, desde os testes até os fóruns. Nesta coluna há, entretanto, os anúncios desta disciplina. Veja que, didaticamente, o Moodle coloca um cheque naquelas atividades que houveram conclusões. Por isso que é necessário que essas conclusões sejam obtidas de forma automática. Por isso, a primeira parte deste tutorial ficou focado nas configurações de acompanhamento de conclusão. Há também a opção de baixar esses dados para o Excel. Infelizmente, para os relatórios de conclusão de atividade, ele vem obrigatoriamente em .csv. Mas fique tranquilo, o Excel é capaz de interpretar esta extensão. Assim como nos outros relatórios, há o nome e o endereço de e-mail. Entretanto, a diferença aqui se dá para os próximos colunos, onde informa a atividade nesta primeira, bem como a conclusão ou não por parte dos alunos. No caso da atividade teste, apenas este terceiro aluno concluiu. E note, o Moodle coloca também a data e a hora que isso ocorreu. Isso fica evidente quando o aluno concluiu. Todas elas bem marcadas. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Bem, vamos lá. Tchau. E aí